Olá, eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo ao nosso canal Marcelotec, o canal que a gente está trazendo sempre as novidades do mundo do Free Fire, com as notícias e as explicações dos temas, de tudo o que está acontecendo no mundo do Free Fire, principalmente dos eventos. E galera, hoje é dia 25 de outubro, estou gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã, agora são por volta mais ou menos das 9 horas da manhã que eu estou gravando esse vídeo, para trazer aqui umas novidades que chegaram aqui, incluindo como pegar a machete do Booyah, que muita gente estava na dúvida de como pegar. Eu fiz um vídeo, mas não mostrei ao certo bem como que era esse fazer para pegar, então por isso que eu estou fazendo esse outro vídeo aqui. E também, é claro, para agradecer vocês aí que estão participando, que estão interagindo aqui através dos comentários, e para vocês também que estão me seguindo lá na Booyah também, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado, ou na descrição do vídeo do meu canal da Booyah, onde eu vou estar fazendo live. Galerinha, ontem eu não fiz live, porque eu estou com problema na coluna ainda, então quase não estou ficando sentado, tanto que agora eu estou partindo um pouco para o mobile, porque eu tenho que ficar mais tempo deitado e tenho que jogar. Mas vamos lá então, vamos ver o que tem aqui. Ontem chegou o Escolha Royale com essa AK muito top, inclusive galera, o Black N44 está fazendo um sorteio lá, sorteio não, é uma seleção, tipo assim, você vai lá e comenta na foto dele, e ele está mandando o código para quem conseguir, para quem mandar os comentários lá e ele achar bacana os comentários. O link do perfil dele do Instagram está aí também na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Dessa AK, que cara, que AK bonito, mas muito cara. Vamos para frente, pode entrar aqui, dia 26, amanhã é o último dia para você tentar pegar aí o passe de Elite por 60 timas, cara. É muito simples, cara, eu vou entrar inclusive aqui no evento, para mostrar para vocês como vocês vão pegar. Eu já fiz um vídeo, mas talvez você não tenha visto, não sabe desse macete. Antes de você comprar qualquer coisa aqui, quando você chegar aqui, nessa parte aqui, na primeira, que é onde vai ficar aqui o passe de Elite, você vai primeiro comprar o item mais barato que tem aqui, que se eu não me engano é essa caixa aqui, que ela sai por 20 timas, ou 28, 24 timas, mais ou menos, dependendo do seu porcentagem de desconto. Por quê? Quando você pegar ela, mano, ele vai liberar esse cupomzinho que tem aqui, ó, que vai te dar mais 90% de desconto. E aí você compra o passe de Elite por 60 timas. Então, menos de 100 timas, mano, é só correr no lobby e ficar pegando lá. Eu já peguei mais de 100 timas só no lobby, estou com 23 aqui, vou continuar pegando aí, para me tentar comprar mais coisinhas aqui bacana que tem aqui, tá? Vamos ver o que tem mais aqui, cara. E aí você está puxando para o Booyah. Esse é o evento que muita gente, logo quando lançou o banner, a galera não está fazendo isso agora direto, mano. Ela lança os banners com uma data, tipo, uns 5 dias antes. Aí a galera cai matando fazendo as missões e não ganha, aí fica peixe tola da vida. Ah, eu não consegui, não consegui e tal, porque tu não está saindo e tal, está bugado. Não é isso, mano, é que vocês têm que se atentar às datas do evento. Mas se você não se atenta às datas, mano, só se inscreve aí no canal e ativa a notificação, que a gente sempre está trazendo os vídeos aqui para vocês aí, tá? Mostrando aí, explicando certinho o que que está, onde que está escondido e tal coisa e tal, vai. Então, se inscreve aí, se inscreve aí, beleza? Dá like. Então, esse ruxando para o Booyah, para o Booyah, né? Começou hoje, às 4 horas da manhã, onde você vai completar as partidas, tá? Não adianta que está do avião, porque não conta. Você tem que completar a partida ou se suicidar num barril, né, mano? É um jeito mais simples. Eu já completei todas as missões, eu estou desde as 4 da manhã jogando para completar. E vou coletar agora, ó, mais 3 árvores no lobby, isso quer dizer o quê? Mais Dima no lobby para você pegar, né, cara? Porque todo mundo vai estar pegando isso aqui agora, mano, então vai chover a árvore. É só você se preparar o dedinho aí, ó, para coletar e pegar muitos Dimas. E tem árvores que está dando até 100 Dimas, hein? Vamos lá, ó, ticket de diamante. Vamos pegar mais um. Eu estou juntando, porque esse diamante royale que está aí agora, eu não vou pegar. Vou deixar para pegar o próximo, que vai ser muito top. Eu vou produzir um vídeo aí, mostrando a skin do próximo diamante royale. Vamos lá, camiseta. O ruim dessas camisetas de evento, cara, é que elas não escondem colete. Isso aí é triste, hein? A machete, né? Aqui eu vou pegar ela também aqui. Que é a machete boia, né? Vamos equipar ela aqui. Firmezinho. E aqui, enquanto dormem. Enquanto eles dormem. Esse aqui é um evento que ele é diário, se eu não me engano. Eu acho que é diário, porque ontem eu completei e agora apareceu de novo. Então eu completei tudo de novo, onde você está ganhando. E caso você ainda não tenha pego, aqueles itens, a skin feminina, a granada, o paraquedas, a insígnia, ainda dá, porque tem aqui, nesse evento diário, e também tem aquelas árvores de lobby. Que, inclusive, eu vou estar mostrando aí, que você atira... Árvores de lobby, não. Árvores dentro do mapa. É um token, né? Se você atira nele, ele explode e te dá as caveirinhas para você, beleza? Então você ainda tem chance aí, muita chance mesmo, de você conseguir pegar tudo isso, caso você não tenha conseguido. Até, inclusive, se você criar uma conta hoje, é capaz de você ainda conseguir pegar isso aí, mano. Porque está muito fácil, né? Vamos ver o que tem mais aqui. A caixa do dia das bruxas, né? Eu já falei sobre isso no último vídeo. E aqui, cara, é que está faltando seis dias para as grandes finais da LBFF. A Liga Brasileira de Free Fire, mano. Ei, cara, vai ser top, hein, mano. E aí? Belezinha? Então, entendeu como é que você vai pegar a camiseta? Está aqui a camiseta, ó. Ó a camisa, mano. Bonita, hein? Vamos lá no cofre ver ela, certinho. Deixa eu abrir aqui o meu copo, aqui. Para a gente ver essa camisa aqui, se ela é bonita mesmo, como que ela é. Aqui, ó. Legal que ela tem esse símbolozinho aqui, ó. Está vendo? Camiseta com K, mano. Camiseta. Nossa, quanta! Cara, deixa eu tirar a minha câmera aqui para vocês verem aqui. Olha só, mano. Camiseta com K, cara. Meu Deus do céu. Quanta criatividade desse pessoal da Garena, hein, meu irmão? Camiseta com K. Aqui está a camiseta. É uma espécie de um leãozão. Ela esconde colete, doidão. Maluco, peraí. Deixa eu tirar de novo a câmera aqui. Eu não tinha notado, velho. Ela esconde colete, cara. É sério isso, mano. Até que enfim, uma camiseta que esconde colete. Da hora, da hora, mano. Vou jogar com ela. Topzê, hein. Vamos pegar lá o facão também. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui nas armas. Arsenal aqui, ó. E aqui vamos ver que armas de contato. Aqui o facão buia. É uma pena que ele não tem efeito nenhum. E nem dá de ficar com ele no lobby, hein, cara. Senão ia ser da hora, hein. Mas eu ainda prefiro esse aqui, mano. Esse aqui é mais novo. Esse aqui é mais top, ó. E esse é bonito, velho. Esse foi um dos melhores facões que eu já peguei. Mas essa camiseta está muito show de bola, hein, galerinha. Então, galerinha. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou tentar, mano, sempre que possível, trazer no final do vídeo aí os salves. Nem que seja narrado aí, tá? Através das minhas jogadas e tal. Vou jogar alguns vídeos, algumas kills minhas aí. E colocar os salves aí pra vocês, beleza? Então dá like, comenta aí pra gente estar sempre interagindo, beleza? Vai desculpando a cara de sono, galera, que eu tô bem ruim pra dormir hoje. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui. E aí Tchau, tchau! Tchau!